E atenção motoristas, devido a forte chuva, alguns pontos da nossa região alagaram. Avenida Piracema no Tamboré, a Castelo Branco sentido interior em frente ao Shopping Tamboré e Alameda Rio Negro. Segundo a CCR Vioeste, não há mais ponto de alagamento na Castelo Branco. Mas quem puder, evite de transitar na região.